Aí camboi de youtube, tranquilo? Vamos ali comigo Vou aqui nos correios É rápido, rápido, rápido Vou aqui no correio Mandar uma encomenda pro meu amigo Nando Bala Lá no Brasil ele tem uma RD350 Sou fã da RD350 Nando Só tô mandando tua encomenda agora Porque só tive tempo agora Beleza E quero mandar um abraço pra ele Porque os vídeos que ele faz lá na RD350 É demais Eu gosto demais da RD350 E da pessoa que o Nando Representa também Pessoa maravilhosa Grande abraço Nando Muito obrigado Você também tá curtindo sempre Meu canal aí Sempre tá presente No canal Bom, vamos aqui no correio A gente não pode filmar lá dentro Mas eu tô filmando aqui Só pra mostrar que tô Mandando a encomenda pra ele Beleza galera Rapidinho o vídeo Só pra mostrar mesmo aí E já já a gente volta com outro vídeo Tranquilo Abraço pra galera Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau